Então se prepare aí gente, hoje definitivamente essa massa de ar polar chega ao estado do Paraná e amanhã o despencar das temperaturas vai ser ainda muito mais intenso do que hoje apesar de já termos em alguma cidade temperatura de menos 3 graus. Uau! Cadê a Thaís Camargo? Deixa eu conversar com ela agora porque a Thaís foi falar pra gente nós tivemos uma tragédia aqui na região do Pilarzinho em Curitiba onde duas senhoras morreram, as duas irmãs, uma com quase 80 anos, uma com 83 anos de idade e as duas morreram por causa de tentar se aquecer de uma forma que nos causa perigo e risco. As duas estavam usando um secador de cabelo pra aquecer o quarto quando houve um incêndio elas acabaram morrendo. Thaís, a onda de frio é forte, vem frio mais intenso amanhã só que na hora de fazer o aquecimento da casa, da gente, precisamos tomar todos os cuidados do mundo. Explica pra gente direitinho. Exatamente, Riva. Todo cuidado é pouco. Realmente, com o frio, às vezes o casaco ou o cobertor mesmo dentro de casa não são suficientes. Aí o pessoal se vira como pode. Olha só, a gente tá agora na casa da Silvete, aqui no Uberaba, em Curitiba. E a gente vai mostrar pra vocês, olha só, a família não abre mão de um aquecedor elétrico. A gente vê que tem dois aqui na cozinha, um ela usa na cozinha, o outro no banheiro. Quer dizer, Silvete, bom dia. Ajuda a deixar a casa mais aconchegante aí com esse frio? Sim, com certeza. Porque tem feito muito frio esses últimos dias e sim o aquecedor, sem condições. Mas olha só, esses equipamentos precisam de cuidado. A gente tá aqui com o Major Pinheiro, que é do Corpo de Bombeiros, que vai nos dar todas as dicas. Muito bom dia, Major. Primeiro cuidado é na hora de ligar com a tomada. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nós temos o primeiro cuidado realmente com a rede elétrica, né? Será que aquela tomada onde nós pensamos em conectar o aquecedor pra que ele funcione, ela tem capacidade pra fornecer a quantidade de energia elétrica adequada pro funcionamento daquele equipamento? Nós falamos isso porque, comumente, a rede elétrica não está revisada, e não é o caso dessa residência aqui, onde ela foi revisada, e a dona Silvete está de parabéns, porque existe uma combinação entre o tipo de tomada e o tipo de equipamento. Quando isso não acontece, nós temos uma sobrecarga dessa eletricidade, dessa energia, da tomada, os fios se aquecem e longe dos nossos olhos podem provocar um princípio de incêndio. Nós falamos isso, às vezes as pessoas imaginam isso acontecendo de uma forma, mas não trabalham tanto com a possibilidade de que isso é real. Mas o Corpo de Bombeiros atende diariamente casos onde isso aconteceu. Então nós falamos porque sabemos que é um risco realmente que existe na casa das pessoas quando agem assim. E nunca ligar um outro aparelho na mesma tomada. Aí seria o ir além do perigo, porque muitas vezes além da tomada não ser adequada, o pessoal coloca o T e prefere ligar ali outros equipamentos, inclusive de grande demanda, como micro-ondas, como outros equipamentos que podem intensificar esse problema. Não se recomenda em hipótese alguma que isso aconteça. E olha, manter também o aquecedor longe de cortinas é um outro cuidado. Isso, um aquecedor como esse que aparece na imagem é um aquecedor que funciona. Quando nós aproximamos as nossas mãos dele, nós sentimos que não precisamos tocá-lo para que o calor nos alcance. Isso não acontece só com as nossas mãos, acontece com tudo que está à volta desse equipamento. Então essa irradiação de calor próximo à madeira, próximo à cortina, próximo a um cobertor, a uma toalha, não é imediato o princípio de incêndio ali, mas as pessoas querem aquecer o ambiente, conectam o equipamento, ele começa a funcionar, vão dar conta de outros afazeres ou acabam dormindo, e com isso aquele material acaba se incendiando, muitas vezes sem que percebamos e aí já é tarde. E se não houver ninguém no ambiente, a recomendação é desligar o aquecedor. Agora, se ele estiver longe de todos esses itens que podem, esses materiais que podem pegar fogo, basta que se sigam as recomendações de funcionamento do próprio aparelho. Não há uma necessidade de ele ficar desligado, porque muitas vezes a pessoa quer aquecer o ambiente, chegar lá e ele está quente, mas sempre a pessoa estando em casa, né, próximo de poder tomar alguma providência caso perceba algo errado. Agora, olha só, a gente vai mostrar para vocês que aqui na casa da dona Silvete, a torneira e também o chuveiro, eles seguem a rede do aquecedor a gás. O aquecedor a gás que fica aqui, olha, na área de serviço da residência. Major, quais são os cuidados com o aquecedor a gás? Isso, primeiramente ele não deve estar instalado dentro dos quartos das pessoas, né, nós temos alguns apartamentos mais antigos, em algumas regiões do país especificamente. No Rio de Janeiro, recentemente, morreram pessoas porque o aquecedor ficava instalado dentro de um dormitório. Então, assim, ele tem que estar num ambiente onde há menos chance das pessoas estarem concentradas, né. Então, a área de serviço é um ambiente adequado. De preferência nas residências, né, para o lado externo, ele fica protegido ali contra intempéries, mas o lado externo, mas nunca num ambiente fechado. O ambiente tem uma norma brasileira que diz como que o aquecedor precisa estar instalado e pede um ambiente com uma determinada metragem, com aberturas permanentes de ventilação, porque apesar de ser um equipamento seguro, quando bem instalado, ele pode ter algum tipo de defeito em algum momento, por isso a importância da manutenção também, e aí faz com que o gás que queima e as pessoas pensam que vão sentir cheiro de gás. Não, o gás que mata as pessoas que saem desse equipamento não tem cheiro e não tem cor. É o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, quando a gente inala, sem que nós percebamos que ele está no ambiente, ele acaba tomando o lugar do oxigênio lá dentro do nosso pulmão e faz com que a nossa respiração fique prejudicada, trazendo uma sonolência que pode levar à morte. Essa morte foi chamada de morte branca. A pessoa não percebe e quando vê, já morreu. Major, a gente vai voltar para o estúdio, porque o Riva tem uma pergunta para a gente. Riva? Queria perguntar para o Major, primeiro, dizer bom dia para ele, a nossa amiga que abriu a casa aí para a gente poder mostrar. Major, aqueles pequenos candeeiros que a gente faz, pega álcool, põe dentro de uma latinha, leva para o banheiro, acende ali para poder tomar banho mais quente. Isso é extremamente perigoso, queria que o senhor falasse sobre essa história. O Riva pergunta no estúdio a questão da... Pedida bastante perigosa, Major. Bastante perigosa, agora não tão usada quanto há um tempo atrás, mas as pessoas costumavam, Riva, fazer isso dentro do banheiro para aquecer o ambiente. Não somente a latinha com álcool, mas a latinha com carvão também. Muitas vezes vigilantes, principalmente, houve vários casos de se deixar. Nós temos ali o ambiente pequeno, a guarita, o pessoal coloca ali numa latinha, às vezes de leite em pó, vazia, um pouco de carvão tentando amenizar o frio, e esse carvão também libera monóxido de carbono, assim como o álcool dentro do ambiente, sendo queimado, e os dois concorrem para que a pessoa possa morrer sem que perceba e sem dar tempo de pedir sequer ajuda. O secador de cabelo, Major, também para tentar se aquecer, não é também uma medida adequada? Não é uma medida adequada, principalmente porque quando nós falamos de eletricidade, nós pensamos assim, eletricidade não combina com água, porque eletricidade mais água é igual a eletrocução. Nós tivemos casos já de pessoas que, ao utilizarem o secador de cabelo, não se deram conta que o cabo do secador, ele estava com um problema, onde aparecia a fiação e ela tocou a água, a pessoa estava em contato com a água e acabou morrendo. Então, assim, o aquecedor, como equipamento, foi algo desenvolvido para aquecer com segurança. Agora, toda tentativa de improviso pode trazer consequências que muitas vezes nós não percebemos. Então, na busca do conforto para amenizar a temperatura baixa desses dias, e de outros que virão nesse inverno, não vale a pena se expor a nenhum tipo de risco. E o Corpo de Bombeiros trabalha sempre atendendo os casos que deram errado. E quando nós vamos a esses locais, nós pensamos assim, poxa, por que é que as pessoas não puderam pensar nisso antes? Elas estariam vivas aqui e não teria acontecido essa consequência. Então, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, têm a oportunidade de não cometerem os mesmos erros que, infelizmente, aqueles que já partiram fizeram, tomando os cuidados que nós comentamos, chamando o técnico para a revisão do aquecedor, tendo esse cuidado de não improvisar, porque o improviso pode custar a própria vida. E, em caso de emergência, sempre o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, 193, 24 horas por dia. Major, muito obrigada pelas suas informações. E o Riva tem mais uma pergunta lá no estúdio. Vai lá, Riva. Ô, Major, às vezes a gente olha assim, a tomada lá, a parte, o macho da tomada é para 12 amperes. A gente faz adaptação e força a tomada e põe numa de 6 amperes, uma de 10 amperes. Tem que seguir rigorosamente essa dica, né, Major? Se é de 12 amperes, se é de 20 amperes, a tomada, a parte fêmea da tomada, tem que estar preparada para isso, não é? O Riva pergunta no estúdio a questão das adaptações em relação à tomada. Quer dizer, é preciso seguir todas as recomendações, Major? É preciso sim. Nós temos o profissional que é o eletricista, o eletricista que estudou para aquilo, que conhece a corrente elétrica, que conhece o dimensionamento dos cabos e muitas vezes as pessoas que se envolvem com acidentes na área elétrica e incêndios acontecem a partir de curtos circuitos ou até mesmo outros problemas, né, que são decorrentes, até mesmo o consumo mais elevado de eletricidade, né, pensando no bolso também, porque isso influencia, decorre de uma rede elétrica mal dimensionada, né, aqueles fios mais fininhos para equipamentos que puxam bastante energia, né, para falarmos da nossa linguagem mais comum, né, faz com que as pessoas, muitas vezes, não se dêem conta que estão gastando mais e que estão correndo risco. Então, a revisão e casas mais antigas, muitas vezes, vamos pensar lá na década de 70, quais eram os eletrodomésticos que nós tínhamos, né, 70, nos anos 70, nos 80, e muitas vezes as pessoas encheram de eletrodomésticos novos em casa, uma demanda de eletricidade muito maior, mas a rede não foi dimensionada para aquilo que se usa hoje. Então, vale a pena, não é gastar com uma revisão, é investir numa revisão, uma revisão com um profissional qualificado para trazer segurança para si e para a sua família, né, e para aqueles que se querem bem como um todo. Então, como é o caso da proprietária aqui do imóvel, recentemente fez uma revisão e agora está tranquila, porque sabe que um profissional qualificado fez o serviço que devia para ela poder ter segurança também. Tá certo, Major, quero te agradecer. Agora eu vou pedir licença aqui para a Dona Silvete, novamente a gente vai entrar na casa dela. Major, muito obrigada pelas suas informações. Então, como o Major falou, olha só, a Dona Silvete tomou todos os cuidados, aqui ela tem, ela faz o uso do aquecedor, mas toma todos os cuidados em relação também à parte elétrica. E olha só, Riva, vou mostrar para vocês agora, olha a mesa. Para esquentar aqui também, nada melhor, Dona Silvete, do que um cafezinho quente logo cedo, né? Com certeza, fico bem contente de saber que minha casa está tudo adequada, como deve ser, né, para eu ter uma segurança bem maior. E tem o cafezinho quente para oferecer e tomar, para se aquecer nesse inverno rigoroso que está sendo este ano. Dona Silvete, muito obrigada aí por abrir a sua casa para a gente mostrar aí, dar todas essas informações. E olha, Riva, vou ficar aí, olha, nesse frio, nessa manhã gelada, um cafezinho quente agora, hein? Voltamos com você. Agora, Clemãe.